Tema da mensagem de hoje, a perfeita lei do Senhor, fonte de renovação e esperança e força. O salmista diz, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Salmo 19, versículo 7. Olá, saudações em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Israel e o meu objetivo é conectar você com a mensagem de sabedoria divina. Seja bem-vindo ao nosso canal de mensagens bíblicas. Amados navegadores desta plataforma, à medida que olhamos para as soluções governamentais que supostamente servem para melhorar as nossas vidas, vemos que elas não funcionam realmente. Isso porque muda o ambiente onde as pessoas vivem, não muda o seu coração. A Bíblia não nos ensina que o homem é naturalmente bom e que faz coisas boas, mas só coisas ruins, por causa das más influências e inclinação para o pecado. Em vez disso, a Bíblia ensina que o homem é naturalmente pecaminoso e que nasce pecaminoso. Ele não é um pecador porque peca, ele peca porque é um pecador. O pecado está intronizado em nós. A Bíblia nos diz isso e também em nós diz que os seres humanos são capazes de fazer coisas muito piores, que nossos queixos caem. Aqueles que acreditam que podemos transformar a Terra numa utopia através de soluções feitas por homens devem estar muito decepcionados agora, porque apesar de todos os nossos avanços na tecnologia, ainda não conseguimos mudar o coração humano. Mas, no entanto, o Salmo 19, versículo 7, nos diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A Palavra de Deus nos dá uma sabedoria incrível. Aqui no canal nós nos conectamos com a Palavra de Deus. Alguns anos atrás alguém me perguntou, o que fazer quando a gente se depara com um versículo da Bíblia com o qual não concordamos? Eu respondi, mude a sua opinião, porque você é que está errado e não a Bíblia. Acho que esse cara não gostou muito da minha resposta, mas, como Romanos capítulo 9, versículo 20 diz, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou? Por que me fizeste assim? Vemos a questão da importância e autoridade, então, da Bíblia, como estando sempre certa e nunca errada. É uma perspectiva central para muitos de nós cristãos e teólogos. A crença na inerrância da Bíblia implica que as Escrituras é completamente verdadeira e sem erro em todos os assuntos que o aborda, incluindo questões teológicas, histórias científicas e éticas. A ideia da inerância bíblica é fundamentada na visão de que a Bíblia é a revelação infalível do Deus Todo-Poderoso para nós, humanos. Isso significa que, segundo essa perspectiva, Deus inspirou os autores bíblicos de forma a garantir que os Escritos Sagrados sejam confiados e verdadeiros em todas as áreas que trata. Essa crença é crucial para a autoridade da Bíblia como fonte suprema de orientação espiritual e moral para todos os cristãos. Por isso está escrito E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 32 Vou te passar agora algumas passagens bíblicas que a Bíblia é a palavra de Deus, sem dúvida, e que os cristãos consideram fundamentais para a compreensão espiritual. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21 Antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois nunca jamais a profecia teve a origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo. Já Salmo 119, versículo 105 diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esses são apenas alguns exemplos, mas temos outros versículos na Bíblia que corroboram a ideia de que a Escritura são a palavra de Deus e devem ser consideradas como autoridade suprema na vida do cristão. Fato é que a palavra de Deus nos transforma e nos faz ser sábio. E se você não concorda com a Bíblia, é melhor mudar de opinião, porque a Bíblia está sempre certa. Forte abraço e até um próximo momento de conexão com a mensagem de sabedoria divina. Veja os nossos vídeos, links na descrição e nos comentários para você maratonar aqui no canal, pois aqui nós temos esse compromisso, conectar você com a verdadeira mensagem de sabedoria divina. Deus abençoe. Fundamentais para a compreensão espiritual.